Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. O final de semana está chegando e com ele muitas emoções no esporte. Cristiano, o que nós vamos ter aqui no estado? No estado a gente vai ter muito barro, muita lama e muita emoção. Atenção, raliseiros. Começa hoje a Expo Rally. Os competidores devem comparecer no evento que vai ser aberto logo mais às 7 horas da noite. Vai ter espaço para produtos ligados ao mundo off-road e também oportunidade para se fazer bons negócios e conhecer um pouco mais do 8º Rally Ecológico. A largada do 8º Rally Ecológico acontece no dia 14, sábado, às 8 da manhã, no mesmo local da Expo Rally. E o que rolou ontem no futebol? O futebol teve muita emoção nesta quarta-feira. O Campeonato Brasileiro definiu ontem a situação do esporte, que deu adeus à Série A e foi rebaixado com um jogo muito polêmico. O time acabou cedendo um empate para o Palmeiras, que voltou à liderança da competição. Veja como foi. Viva o esporte! Afinal, o esporte precisa mesmo sobreviver. E para que o esporte continue lotando estádios e emocionando multidões, nada melhor do que começar logo de cara com dois gols. Assim, o esporte começou diante do Palmeiras. O esporte foi para cima, cresceu no jogo e fez dois gols. Dois gols de vantagem. Tudo que o torcedor queria ver na noite de ontem era o esporte na primeira divisão. E para que isso fosse possível, ele teria que vencer. Não só esse, mas todos os jogos daqui para frente. Todos os confrontos para se salvar da segundona e permanecer na primeira. Mas o Palmeiras estava vivo no jogo e de forma impressionante conseguiu arrancar o empate. O problema, na verdade, foi um dos gols do Palmeiras. Assim como no jogo de domingo contra o Fluminense, ontem a polêmica não foi diferente. Dessa vez, com outro final. Afinal, dessa vez o Palmeiras fez o gol. E o juiz validou o gol. Quem se irritou, na verdade, foram os jogadores do esporte. Partiram para cima do juiz, que precisou do reforço da polícia. Assim, o clássico de ontem, que prevaleceria o esporte, o esporte se deu mal. Palmeiras 2, esporte também 2. Em um empate, onde vimos dois destinos diferentes e duas lideranças. De um lado do empate, o Palmeiras, assumindo a liderança do Brasileirão. Do outro lado do empate, o esporte, assumindo a liderança da ponta de baixo da tabela. E a conquista de ser o primeiro rebaixado do campeonato para a segunda divisão. Em um jogo que terminou empatado, com resultados diferentes. Nem sempre quem empata, apenas deixa de ganhar ou de perder. Na noite de ontem, vimos o empate da vitória e o empate da derrota. O esporte é assim. E assim é o esporte. Afinal, tudo o que vimos na noite, desta quarta-feira, nada mais é do que surpresas do esporte. Começa amanhã o 15º Campeonato Pan-Americano de Karate Tradicional. Os karatecas da seleção brasileira fizeram a sua preparação em Chapada dos Guimarães. As séries de exercícios sincronizados, que recebem o nome de Katá, no Karate Tradicional, buscam automatizar uma sucessão de golpes, que muitas vezes determinam o vencedor de uma luta. Os professores José Humberto, anfitrião da equipe, e o uruguaio Nelson Carrion, transferem, tanto quanto possível, novos aperfeiçoamentos técnicos. São detalhes que fazem a diferença em equipes de alto desempenho. Apesar da velocidade dos golpes, a prática do karatê exige mais do que simples condicionamento físico. O ambiente do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães se harmoniza com a própria filosofia do karatê e, com isso, propicia condições espirituais adequadas para que a nossa equipe chegue ao dia em plenas condições de ter um bom desempenho atlético. Equilíbrio entre mente e corpo são indispensáveis para o sucesso de uma equipe. Tais ingredientes, somados à boa técnica, criam boas perspectivas para a equipe brasileira. Mas o técnico Nelson Wagner de Sante capricha nos fundamentos. O fundamento é o que o resultado dá na quadra. Se o atleta não tiver um bom fundamento, não tiver explosão de velocidade, boa forma, postura, boa base, base forte, não conseguirá fazer ponto. Rodrigo Lúcio, vice-campeão mundial e capitão da seleção brasileira, deposita boas expectativas no desempenho da equipe. Nós somos sete vezes campeões pan-americanos e vamos tentar, dessa vez, trazer mais um caneco aí para o Brasil. O 15º campeonato pan-americano e o 2º torneio interclubes vão ser realizados no ginásio AICI em Tocantins. 14 países já confirmaram presença na competição. Vale a pena conferir, ainda mais porque a entrada é de graça. O que é que tem sido o primeiro? O que é? O que é o primeiro?